Primeira parte da linha 100D no canal aí, tá? Minha pedida dos aí de inscritos. Minha pedida dos aí de inscritos. Minha pedida dos aí de inscritos. Se inscreva no canal, acionam o sino e ativam. E deixem seus comentários. Esse ônibus é um modelo caiu a baixo de 25. Chassi vai ser dispensa ao F1721 BlueTec 5 da empresa Viação Mauá. Número de aula do carro, RJ185. Vamos lá, esse aqui é o RJ185. 185127. Tchau. 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 Vamos subir aqui a ponte de Niterói, gente. Vamos subir aqui. 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 Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir aqui. Vamos subir. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.